E aí galera, beleza? TT Tutors na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que deu muito trabalho pra fazer. Eu tive que testar duas vezes ele, tá? Eu vou te mostrar como você pode emular o novo Android P no seu computador. Isso é extremamente útil pra você saber as mudanças aí do novo Android, pra você testar ele. Enfim, muita coisa dá pra você fazer com esse vídeo, tá? Então você já deixa o seu gostei aqui embaixo, compartilha nas redes sociais e deixa eu já ressaltar. Quem tem processador AMD, eu nem recomendo você tentar, porque a chance de não funcionar é muito grande, tá? Esse método é melhor pra quem tem o processador da Intel, pois ele tem uma tecnologia de virtualização que permite você emular o novo Android P através do Android Studio, que é a ferramenta que nós vamos mostrar pra vocês nesse vídeo. Curtiu? Bora lá então mostrar como é o passo a passo pra fazer essa emulação. Bora lá! Para conseguir emular e instalar o Android P no seu PC ou no seu notebook, você vai ter que baixar o Android Studio. O link dele eu vou deixar disponível na descrição do vídeo aqui no YouTube. Aí você vai clicar aqui, ó, Android Studio e vai fazer o download. Vai estar lá no nosso site pra vocês. No momento total desse vídeo tá pesando 683 megas, tá? Então o que eu recomendo é que enquanto você vai fazer o download, você também pode deixar o seu like nesse vídeo e já se inscrever no canal, tá? Eu já efetuei o download anteriormente pra deixar adiantado. Então você vai baixar o arquivo zipado, tá? No formato .rar. Aí você vai precisar do Winrar pra fazer a extração do arquivo. E o download do Winrar eu vou deixar disponível na descrição. Aí você vai pegar e vai descompactar esse arquivo. Tá? Então você vai ter o Winrar Archiver e descompacta esse arquivo através do Winrar. Ele vai estar no formato zip, tá? Aí depois vai se abrir essa pastinha aqui, você vai abrir ela, vai vir até Android Studio e vai vir até a pastinha Beam. Aqui em Beam, pessoal, você vai ter o Studio, né? E o Studio 64. Execute aqui o Studio 64, tá? De dois cliques em cima dele. Aqui você vai marcar Do Not Import Settings e dá um OK. Pra não importar nada. Agora se você tivesse alguma configuração anteriormente, você poderia marcar pra estar importando. Então como eu citei no começo do vídeo, vou novamente citar. Se você tem um processador que não é da Intel, nem faça, tá? Provavelmente não vai funcionar. Bom, então vamos lá. Já iniciou aqui então o Android Studio Setup, né? Você vai aguardar aí que ele faça aquele downloadinho rapidinho. Tá? Aqui você clica em Nest. Aqui você deixa em Standard mesmo, tá? E pode clicar novamente em Nest. Aqui você deixa em Intel mesmo. Pode clicar novamente em Nest. E aí, pessoal, ele vai mostrar os downloads que devem ser feitos aqui, tá? Então você clica em Nest. Aqui ele mostra também a localização que vai ficar esses arquivos, né? Você pode alterar também. E depois disso você clica em Finish e ele vai efetuar o download de tudo aquilo que mostrou anteriormente. Então é mais uma vez o download que deve ser feito aí de componentes. Então vamos aguardar que esse download seja concluído pra depois voltarmos para dar continuidade ao nosso vídeo, tá? Então enquanto isso você pode estar fazendo outras coisas e pode ficar à vontade. Vai demorar um tempinho e esse tempo também vai variar de acordo com a sua internet. Bom, pessoal, então depois de um longo período aqui de espera, tá? Realmente demorou bastante pra fazer todos os downloads. Acredito que foi mais de duas horas pra você ter ideia. Aí a gente vai clicar aqui no botão Finish. E finalmente ele vai se executar aqui, tá? O Android Studio. Então aqui a gente vai clicar em Start a New Android Studio Project. Aqui então você pode dar um nome para aplicação. Também aqui um domínio de exemplo. Mas aqui você pode deixar desse jeito mesmo. Não precisa editar não. Clica em Nest. Da mesma forma deixa aqui nestas opções. Pode clicar novamente em Nest. Deixa dessa forma também. Clica em Nest. E aqui em My Active deixa desta maneira. E novamente avança. Depois ele vai concluir, tá? E clica aqui em Finish então. Ao clicar em Finish, finalmente vai se abrir aqui. A aplicação que você criou aqui no Android Studio. Então a gente clica aqui em Close. Aqui então a gente vai vir até Help. E Fin the Action. Este atalho pode também ser acessado através do Ctrl Shift mais a letra A pressionados simultaneamente. Pessoal, aqui a gente terá que digitar AVD Manager. Tá? AVD Manager. Então, você depois de ter digitado pressiona Enter. Ao pressionar Enter, a gente vai para a parte aqui dos dispositivos virtuais do Android Studio. Aqui a gente clica em Create Virtual Device. Agora aqui vem o mais importante. Teremos que selecionar aqui um smartphone para estar emulando. No caso vamos colocar aqui o Pixel 2, tá? Então você pode selecionar o Pixel, o Pixel 2 tanto faz. Depois clica aqui em Nest. Agora pessoal, ele mostra para nós qual sistema nós queremos emular para o Android. Então você terá que fazer o download aqui do Android P. Tá? Então você vai clicar aqui no botãozinho de download. Vai fazer o download aqui do Android P. Então aqui você aceita os termos. Clique em Nest. E agora novamente você terá que aguardar esse procedimento para baixar então o Android P para o seu computador. Para então conseguir emular ele em seu PC. Bom pessoal, então vamos lá. Para encerrar o vídeo, tá? Bom, já fez o download aqui. Se você estiver notando um pouco a voz diferente da anterior, é porque está muito tarde da noite, né? E eu acabei saindo do meu escritório e estou terminando esse vídeo agora na minha casa, tá? Vamos lá então. E aí eu estou utilizando aqui um fone de ouvido para a gente terminar. Beleza? Vamos lá. Então já terminou aqui o download. A gente clica em Finish. Tá? Maravilha. Aí finalmente, pessoal, demorou várias e várias horas até terminar todo esse procedimento. A gente seleciona aqui então o Android P, né? Que é a versão do Android que a gente conseguiu baixar. E a gente clica aqui em Nest então. Aqui pessoal, a gente vai fazer várias alterações. A primeira é vir até Show Advanced Settings. Aqui em Orientação, você vai colocar em Retrato. Aí por fim, você vem aqui em Memória, né? E aqui você pode ver que ele só dá para o sistema 800 MB de memória. Isso é muito pouco. Então você vem aqui e coloca gigas. E aí você coloca aí de 8 a 12 GB, tá? Porque é o que o Android precisa, né? Para você conseguir rodar aí algumas coisas, colocar alguns arquivos lá dentro e tudo mais. E eu vou estar colocando aqui 8 GB, tá? E aqui você pode também aumentar o quanto de memória RAM você quer colocar no teu smartphone. Se você tem muita memória RAM, eu recomendo você colocar aqui 2 GB também, tá? Que é o que o Google recomenda para o Android. Agora se você tem pouca memória RAM no seu PC, então deixa dessa forma mesmo. Que aí é 1,5 GB de memória RAM. Beleza? Bom, depois disso é só você clicar aqui no botão Finish. Finalizando. Maravilha. Aqui já mostra aqui então o nome do dispositivo. Tudo certinho. Tinha uma resolução. O sistema. A gente clica aqui no Play. E olha só pessoal, já está iniciando aqui, hein? Então olha só ele iniciando aí. Já com a animação de boot do novo Android. Do Android P. Você tem aí alguns bugs, alguns lags, tá? Isso tudo é normal. Devido ao fato da gente estar emulando, né? Então pessoal, já iniciou aqui o Android P. Eu fiz esses dias aí, né? Um vídeo da Launcher do Android P. E você pode ver que é exatamente a mesma. Tá? Aqui a gente tem a barrinha de notificações. Olha lá que bonitona. Né? Muito legal. Definitona mesmo. Aqui a gente tem a drawer de aplicativos. Olha só aí. Como é que está agora. A gente pode abrir aqui as configurações. Aqui a gente pode ver todas as configurações, né? Do Android P. Dá para você fazer várias coisas aqui. É como se você estivesse em um smartphone mesmo. Aí aqui então a gente vem até System. Eu vim aqui na Bolt. Android Version. Mostra aqui então a versão do Android. Que é o Android P. Tá? Como você pode ver aí, ó. Tudo certinho, atualizado e tal. Lembrando que está na versão beta. Beta do beta do beta. Então pode ser que você tenha vários bugs, vários delays aí. Mas é isso. Está bem bacana que eu queria mostrar para você. E aí pessoal, gostou do vídeo? Deixe o seu gostei aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. E se inscreve para não perder mais nenhum vídeo, tá? Então se inscreve agora mesmo. E esse foi mais um vídeo do TTL Tutors. Veja os vídeos recomendados na tela. E nos vemos em um próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.